Novilã News, resumo de novelas Império, capítulo 80 Lohane fica vacinada pelo diamante rosa José Alfredo tira de um cofre alguns diamantes escondidos Maria Clara tenta manter a calma com Cristina José Alfredo manda José Pedro encontrar uma solução para a falta de notas fiscais dos diamantes Juliane consegue um emprego de vendedora Salvador sai de casa e Orville vai atrás Jairo dá dinheiro para Cora Um taxista tenta roubar Lohane Cora compra roupas novas e vai até a joalheria Império com Jairo Salvador conhece Júnior e Juliane Maria Clara faz questão de falar com Vicente na frente de Cristina Maurílio marca um encontro com Tel José Alfredo ouve Silviano conversar com Maria Marta sobre o diamante rosa